É com grande emoção que hoje eu quero homenagear Esta cidade tão linda, onde eu vim morar Debaixo de um céu azul, estamos vendo o brilhar Cidade de Medianeira, pra você quero cantar Cidade de Medianeira, pra você quero cantar Caúcha formosa, botão de rosa, lá no Rio Grande eu te conheci Lá dos lindos palcos, comigo eu trago uma lembrança eu tenho de ti Eu sinto saudade da felicidade, daqueles tempos que lá vivi Ei de morrer, mas não esquecer do teu grande amor, querida Leonie Ei de morrer, mas não esquecer do teu grande amor, querida Leonie Adeus terra, rincão adorado, do lar querido que eu tanto adorei Adeus, coisinha cheirosa, bela e tão formosa Linda e carinhosa que eu tanto amei Adeus, coisinha cheirosa, bela e tão formosa Linda e carinhosa que eu tanto amei Imagina que triste saudade Tão longe de ti eu padeço Nas horas tristes eu alegre Teu carinho, mãe, eu nunca esqueço Dentro do meu coração Tu és um encanto sem fim És a flor que nasce e cresce Pra enfeitar nosso lindo jardim És a flor que nasce e cresce Pra enfeitar nosso lindo jardim Música Música Música